Galera, hoje nós vamos ver algumas coisas que o Fortnite copiou de outros jogos. Lembrando que não é porque é uma cópia que é ruim, algumas coisas vieram pra ajudar e muito no Fortnite. Como, por exemplo, as vans de reinicialização. As vans chegaram no Fortnite na temporada 8 do capítulo 1. E hoje em dia seria horrível jogar squad, trio ou duo sem elas. Se você costuma jogar com seus amigos, você sabe que elas dão uma ajuda imensa. Você poder reviver o seu amigo e ter uma nova chance de ganhar a partida é muito bom. Mas se você só joga Fortnite e não é muito ligado em outros jogos, fique sabendo que as vans de reinicialização não são originais do Fortnite. Essa ideia genial chegou primeiramente lá no Apex Legends. Lá nós temos os sinalizadores de ressurgimento, que funcionam igualzinho as vans do Fortnite. Quando um amigo seu morre e dropa um card, você pega ele e vai na máquina e dá o res. É idêntico. No Apex só é um pouquinho mais rápido esse processo. Foi uma cópia descarada, mas acertaram em cheio trazendo isso pro Fortnite. E é claro que o Fortnite não foi o único jogo que copiou essa ideia. Até o Warzone deu um jeito de colocar uma forma de reviver os outros jogadores. Então foi uma coisa muito bem-vinda. E hoje em dia, como eu disse, mano, seria horrível jogar sem elas. Os cofres. Isso é mais uma coisa que o Fortnite copiou do Apex Legends. Os cofres chegaram no Fortnite na temporada 2 do capítulo 2. E você precisava matar um chefe pra conseguir um cartão pra abrir o cofre. E lá dentro você consegue muito loot. No Apex Legends é quase a mesma coisa. Mas lá você não precisa matar um chefe pra conseguir o cartão pra abrir esses cofres. Lá você dropa o cartão em uns drones de loot que ficam voando pelo mapa. De resto é a mesma coisa. Você abre o cofre e tem loot lá dentro. Hoje em dia é mais fácil abrir os cofres do Fortnite. Você não precisa matar mais chefes, nem nada do tipo. É só você chegar lá dentro com um amigo seu que já abre automático. Porém, ao que parece, eles foram um pouco nerfados, né? Pelo menos eu tenho essa sensação que antes dava mais loot. Hoje em dia você entra lá e sai meio tristinho porque você não consegue coisas tão boas. Pelo menos eu não tô tendo essa sorte mais. Eu abro um cofre lá e só tiro umas coisinhas bem bobas assim, tá ligado? Coisas básicas. Antes tinha muito loot. Agora nós temos três coisas. A corrida tática, o slide e o parkour. Mano, isso aqui foi uma mistura de inspirações porque essas três coisas existem em vários jogos. Mas na minha opinião o Fortnite usou como inspiração principalmente dois jogos. O COD e novamente o Apex Legends. A corrida tática com certeza foi inspirada na corrida tática do COD. E o parkour e o slide com certeza foi do Apex. É igualzinho, você sair deslizando no morro, sair fazendo parkour em tudo, é muito igual ao Apex. Só não chega no nível do Apex que consegue fazer algumas coisas a mais e escalar locais mais altos. Mas de resto é muito parecido. Como eu disse, existem outros jogos que possuem essas mecânicas. Mas eu acho que o Fortnite usou principalmente esses dois jogos como inspiração. Já que eles também são Battle Royales que fazem muito sucesso. Agora nós temos uma cópia da cópia? Eu tô falando do Limpa Trilhos. Pode ser que esse item tenha sido inspirado em um item bem conhecido lá do Free Fire. O famoso gelo. Que já foi uma coisa que muita gente falava que era uma cópia das construções do Fortnite. Tipo assim, Fortnite foi lá e lançou o Battle Royale com construções. Novidade, né? Aí chegou o Free Fire e tacou no jogo o gelo. Que é como se você colocasse uma parede pra se proteger. Que nem no Fortnite. Não é a mesma coisa, mas lembra, tá ligado? Aí agora, no capítulo 3, justo quando ganhamos o modo sem construção. O Fortnite vai lá e lança no jogo o Limpa Trilhos. Que lembra um pouco o gelo do Free Fire. Só que com algumas funcionalidades a mais, né? O Limpa Trilhos serve tanto pra você se proteger. Quanto pra equiparem veículos e sair atropelando todo mundo e destruindo tudo. Você consegue fazer mais coisas com ele, tá ligado? Como eu disse, não é a mesma coisa que o gelo do Free Fire. Mas tem que admitir, lembra um pouquinho. E pode ser que tenha mesmo se inspirado no gelo do Free Fire. E não tem problema. Porque na minha opinião acrescentou algo legal ao jogo. E sinceramente, melhor do que a versão original. Tornado. Eu coloquei o Tornado aqui pra representar todos aqueles eventinhos, né? Que já aconteceram no Fortnite. Não tô falando dos eventos ao vivo, tá? Evento ao vivo de final de temporada e tal. Não tô falando desse tipo de evento. Eu tô falando de coisas como o Tornado. E aquela tempestade de raios. E até mesmo aqueles meteoros que caíam lá no final da temporada 3 do capítulo 1. Essas coisas que acontecem nas partidas, sabe? Que afetam o ambiente e tal. É disso que eu tô falando. Enfim, eu acredito fortemente que essas coisas foram totalmente inspiradas no Levolution do Battlefield 4. Não sei se isso tem em todo o Battlefield. Eu só joguei um pouco do 4, então é dele que eu vou falar. Lá no Battlefield 4 existem alguns mapas que possuem esse Levolution. Que são tipo esses eventos que afetam o mapa do jogo na partida. Tinha aquele mapa lá que você podia derrubar um prédio. Tinha aquele do navio, né? Que encalhava na ilha. Tinha o da represa também, que é muito conhecido. Essas coisas acontecem no meio da partida, lá no Battlefield. E afetam o mapa do jogo. Mudam algumas coisas, tá ligado? Destroem estruturas e tal. É parecido com o Tornado do Fortnite. Que aparece do nada e é onde ele passa, ele destrói e arrasta coisas com ele. E você também pode usar ele como meio de locomoção. É como se o Tornado fosse o Levolution do Fortnite. E inclusive, se eu não me engano, no último BF que foi lançado, também tem um Tornado. E o jogo lançou antes do capítulo 3 do Fortnite. Que foi quando o Tornado chegou no jogo. Então eu acho que dá pra dizer sim que teve ao menos uma inspiraçãozinha aí. Caçada. Essa mecânica chegou no Fortnite na temporada 5 do capítulo 2. E lembra muito a caçada do Cold Warzone. Você pega a caçada, o oponente fica marcado no mapa, né? Fica aquele círculo e tal. E quando você conclui a caçada, você ganha dinheiro. No caso do Warzone, é dinheiro. No Fortnite, é o ouro. E ambos podem ser usados pra você conseguir alguma coisa no jogo. No Fortnite, você pode usar o ouro pra comprar itens de NPCs, de máquinas de venda. E até upar suas armas. Já no COD vai um pouco mais além, né? Dá pra comprar um monte de coisa. E até reviver os seus amigos. Mas no geral, é uma coisa bem parecida. Com certeza teve uma inspiração na caçada do COD. Eu gosto disso. Foi um acerto da Epic, cara. Eu gostei muito. Marcar itens e lugares. Isso foi uma coisa muito boa que foi adicionada no Fortnite na temporada 4 do capítulo 1. Mas naquela época, só servia pra marcar lugares no mapa. Aí subia aquela luz, né? Que nem é hoje em dia. Mas depois de um tempo, esse sistema foi atualizado e passamos a poder marcar itens também. E isso ajuda muito na hora de você jogar com seus amigos. Você marca um lugar certinho onde quer ir, né? Marca os itens pros seus amigos. Sinaliza inimigos também, né? Isso ajuda demais. E isso foi uma coisa que com certeza foi inspirada em dois jogos. O Realm Royale e novamente o Apex Legends. Quando você marca um lugar no mapa e sobe aquela luz, é igualzinho a marcação do Realm Royale. E você poder marcar itens é muito semelhante ao Apex Legends. O Apex chegou com um sistema bem completo de marcação. Você pode marcar várias coisas e logo quando o Apex estava bombando, a Epic foi lá e atualizou o sistema de marcação pra algo parecido como vemos no Apex. Se você falar que não teve ao menos uma inspiraçãozinha aí, você vai estar mentindo. É muito parecido. Tanto a marcação lá no Realm Royale quanto as marcações no Apex. E lembrando novamente, essas coisas chegaram primeiro nos outros jogos do que no Fortnite. Enfim, sendo cópia ou não, foi uma coisa que melhorou o Fortnite. Na minha opinião, isso é uma coisa que deveria ter em todo jogo. Principalmente em Battle Royales. Galera, antes de ir pra última coisa, eu quero colocar aqui duas coisas que não são cópias exatamente. Eu diria até que estão mais pra referências do que cópias, já que são coisas que não afetam tanto o jogo. Eu tô falando das galinhas e das caixas de papelão. Que podem ser referência ao Zelda Breath of the Wild e Metal Gear. No Zelda tem as galinhas e que nem no Fortnite, você também pode usar elas pra planar. E no Metal Gear, você também pode usar as caixas de papelão pra se esconder. Inclusive, as caixas de papelão chegaram no Fortnite na temporada 2 do capítulo 2. Logo numa temporada onde tivemos agentes secretos, espiões e coisas do tipo. Combina muito com Metal Gear. São coisas bem bobas, né? Tipo, tão aleatórias que eu nem considero que seja cópia. Mas aí vai de cada um. O que vocês acham? Vocês acham que é cópia ou referência? E agora, pra finalizar, nós temos o próprio Battle Royale do Fortnite. Eu acho que todo mundo já sabe, né? Que o Fortnite não era pra ser um Battle Royale. O jogo foi anunciado como um Tower Defense, né? O Salve o Mundo. Não tinha nada a ver com o Battle Royale. Mas aí, PUBG deu aquela estourada, né? Ficou mega popular. Todo mundo queria jogar Battle Royale. Então, por que não entrar nessa onda, né? Aí, do nada, a Epic chegou e fez o Fortnite Battle Royale. Pra dar aquela surfada no hype do gênero Battle Royale. Enfim, a Epic acertou em cheio porque, mano, o Battle Royale se tornou o modo principal do Fortnite, né? Deve ter gente aí que nem sabe que existe o modo Salve o Mundo, tá ligado? E eu não vou reclamar disso, não. Porque eu gosto muito do Fortnite Battle Royale. Eu prefiro muito mais Battle Royale do que o Salve o Mundo. E é isso aí, galera. Chegamos aqui no final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você souber mais alguma coisa que o Fortnite copiou de algum outro jogo, comenta aí. Deixa aí nos comentários que talvez eu faça uma parte 2 com as suas sugestões. Então, comenta aí. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu, falou e fui.